Se você é empreendedor ou empreendedora e não tem medo de sonhar alto, bem-vindo à Comunidade Sebrae, a maior comunidade de empreendedorismo do Brasil. Nós sabemos que empreender é um desafio e tanto, mas você não está sozinho. Na Comunidade Sebrae, você terá acesso a conteúdos atualizados de diversos temas. Marketing digital, planejamento, legislação, finanças e vendas. E o melhor, tudo isso é gratuito. Você também vai poder acompanhar setores do seu interesse, como varejo, turismo e muito mais. São textos, vídeos, podcasts, feitos sob medida para você aprender, crescer e alcançar o topo. É um ambiente onde você vai trocar informação e conhecimento com outros empreendedores. Essa troca acontece em debates e rodas de conversa sobre assuntos que podem impulsionar o seu negócio. E tem mais, aqui você será o protagonista. Escreva sobre assuntos que você domina e inspire outros empreendedores. Compartilhando suas experiências, você deixará a sua marca na comunidade. Aproveite o poder da colaboração e do aprendizado coletivo e impulsione o seu negócio rumo ao sucesso. Não perca mais tempo. Acesse sebrae.br.com.br e faça parte da comunidade Sebrae.